Olá, um dois um dois, eu sou o OG Big Baby. Ah, desculpa, estava viajando. Um dois um dois, olá, está tudo bem? Família boa, já sabem quem fala. Vosso boy master OG Big Baby. Eu venho da África, Angola, São Paulo, Rua Gil da Liberdade. Europa, Linha de Sintra, Rio de Moro. Esses dois mundos fazem o master. É essa a pessoa que vocês têm aqui à frente. A música surge, começando por aí, a música surge de uma forma muito natural onde um dos meus produtores, o produtor oficial, o vi. Começo a trabalhar no instrumental e quando eu ouvi as primeiras notas do sample, aquilo levou-me, fez-me viajar e logo comecei a criar algo. Parei tudo, mandei parar tudo e entrei. Não escrevi nada, sério. Eu não escrevi nada. Vivia aqueles momentos, fui para o estúdio, o senhor vi também responsável porque ele começou a tocar. Ele começou a tocar. E eu lembro-me que eu saí da sala e lhe disse. O senhor vi, ainda não tinha muita confiança com ele. Ele disse, senhor vi, para aí, para. Ele disse, o que é que se passa? Não para, desculpa lá e interromper a tua sessão. O que é isso que estás a fazer? Depois tem aqui uma música. Fui direto ao microfone, mas é um exercício que, por acaso, eu já tenho praticado desde o álbum Dona Teresa, que é o álbum passado. Mas nasceu daí. Construímos o carro. Olha, eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a dizer. Pus a cadeira ali, e o microfone a nível, direto e chefe com o peito, e salvo. Word by word, frágil, fôs frágil. Comecei a viajar naquela merda. Eu nem sequer sabia que o refrão ia ser como é o refrão. Não sabia. Juro que eu não sabia. Falei o que eu tinha que falar, o que estava dentro de mim naquela altura. Eu comecei a cuspir. O carro tem que estar limpo. Por quê? Eu ando pra caralho. Cima, baixo, aqui, né? Eu estou a ganhar uma experiência e um dinamismo, um ritmo de vida e trabalho na minha própria terra. Eu vivi muitos anos fora. E há coisas que eu levo como disciplina até hoje, que vem da linha de cintra, que os nossos carros têm que estar sempre limpos. Jantes limpas. Todos veem os vídeos antigos. Nós temos fotos na esquina pequenas. Nós é que estamos a limpar jantes. Temos fotos assim, a lavar, né? Então, sempre que eu ando aqui, eu vejo o carro. Todos os dias o carro suja. Todos os dias. Eu, para além de ter o puto que lava, eu também gosto de lutar esse carinho. Comecei logo assim. O carro tem que estar limpo. Lembrei o voo, assocetado com o carro. E quanto mais limpo, no meio de tanta poeira, mais te destacas. E se tu fores mesmo puro por dentro, you the man. Tu és o cara. O carro tem que estar limpo, como o nega que está dentro. Tem que ser puro. E se não tivesse, se não fores puro, não te quero. Não quero. E não quero nada contigo. É só isso que eu estava dizendo ali. Entendi. 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 E depois decidi dar vida no sentido visual. é quando eu me junto a BemBemWorks e juntos caminhamos para esse conjunto de emoções que vocês conseguem assistir agora no vídeo, porque já está fora. Quem ainda não viu, pode correr para o meu canal YouTube e assistam o vídeo, curtam. Foi uma onda, certamente, uma onda de emoções. O trabalho com toda a gente, as modelos, o elenco todo, as pessoas por detrás das câmaras. Toda a gente esteve envolvida, certamente. Muito obrigada já a todos. Diverti-me imenso. Acho que é um trabalho necessário porque vem numa altura em que traz também, digamos, com consistência de volta, o nosso rap, BoomBap, está a ver? Num conjunto de uma escola mais madura, por causa do tempo e do ano que eu já estou cá, mas também que traz aquele lado boi juvenil que abrange toda a gente. E a... A-pop. Acho que falei demais, mas pronto. O processo do dia é certamente desgastante, mas também valioso. Começámos muito cedo. Conseguimos reunir o pessoal todo. O Iasi tocava mão? O Iasi está indo. Até porque temos o resultado final, vocês já conseguem ver, mas foi um processo de muita correria, muita ação, mas também muita energia positiva para que a gente conseguisse chegar até o fim. Aqui fazem tudo, vamos? Eu faço tudo. Como é que está dentro? Sai, né? Ela está com... Clássico, isso. O objetivo desse vídeo certamente é sempre despertar-me as almas, é despertar o meio artístico de uma forma, digamos assim, da minha forma, que é a forma que eu estou habituado a contribuir para a cultura, para a sociedade, digamos assim, que é com a música. Então, eu acho que esse vídeo vem despertar também a coragem, a vontade e a força, o foco no trabalho de não desistirmos e continuar a acreditar nos nossos sonhos, porque a vida é uma bola de sonhos. A gente tem que sonhar sempre, acordar e fazer acontecer. Então, acho que esse vídeo traz essa energia toda. Bem! É a benção, é? Benção! Uff! Um game! Um game! Vai devagar, vai devagar! Tem um carro atrás, não! Tem um carro atrás, não! Tem um carro atrás, não! Tem um carro atrás! O objetivo é explorar o máximo dos tempos, porque aquilo é um segundo, o que eu quero, tá vendo? Sempreヒ viktini! É whatever! Tudo! Afinal, as parcerias que tenho, eu trabalhei com a BάλB Themenworks, trabalhei com a Art makers, é o maior entretenimento, é Nails, Media Matchment, B2B Burgers, Alliance Electric, GAC Motors, Clube S, muito obrigado, Landryk, 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 tá tu, thanks. E tem uma novidade para vocês, não se esqueçam de visitar o meu TikTok, está aqui a passar em baixo, visitem o meu TikTok. Xê, esquece, o carro é uma magia do caralho, depois fomos buscar o vídeo, tem uma grandeza maior, eu lhe vejo a comer pipoca, muito obrigado, meus irmãos, isso me dá uma vida, vocês não imaginam, eu valorizo muito a arte, e valorizo mais ainda a minha arte, porque eu sei como é que eu faço, mas eu valorizo a arte, quer saber? Xê, porra mano, nós estamos a perpetuar merda, isso vai ficar para sempre, isso vai ficar para sempre, um game, um game, um game, um game. Eu sou o Masto OG Big Baby, e isto foi o Behind the Scenes com a Bem Bem Works, família, assistam ao meu vídeo, no meu canal YouTube, e muito obrigado a todas as redes, partilham e que tenham passado o trabalho, obrigado família, vamos aqui, um game. Muito trabalho, muita lábia, mas de forma sábia, O carro tem que tá limpo, como o nega que tá dentro, e se não tiver por dentro, não me terás por perto, não é bang, é street nigga, nigga é estilo de vida, é art makers, é o V, é essa nova corrida, é a paixão pela vida, em Luanda ou na Lisa, a gente desliza, o gang é pesado e antigo, eles avisa, então não pisa, cause we don't give up, a festa é no biva.